Música 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 Deixa eu ver... Música Meu Deus Música 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 Deixa eu ver o que eu ganhei Música Gosto desse dia... Oh, você tá ganhando? Música 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 Bom, hoje é um dia muito especial Às 15h vai ter um hangout ao vivo No meu canal do Youtube pra gente comemorar Os 40 mil inscritos, 40k Muito feliz por isso! E como eu tô participando Do desafio Melius, que devolve parte Do seu dinheiro quando se compra em lojas online Eu pensei assim, agora o terceiro desafio Saiu, que é do it yourself e surpreender Pessoas especiais com esse do it yourself E por isso que eu pensei Bom, porque não surpreender as pessoas que me acompanham Pra comemorar esses 40 mil inscritos E também fazer uma surpresa pra vocês Música 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 Bom gente, olha o estado da pessoa Acabei de limpar tudo, tá tudo lindinho aqui O quarto é todo bonitinho Tem muitos do it yourself que eu tenho aqui em casa Que muitas de vocês gostaram E eu pensei, por que não enviar Alguns desses do it yourself pra vocês E também fazer algumas coisas aqui diferentes Pra poder mostrar pra vocês que também Pra presentear pessoas especiais não precisa de muito Um pouquinho de criatividade e carinho A gente faz coisas incríveis Então eu vou fazer um porta treco bem legal Pra enviar pra uma de vocês Eu vou colocar um monte de coisinhas dentro Esmalte, não sei exatamente Mas eu vou fazer uma carta também Pra cada uma de vocês que receberem E vou dobrar Fazer uma dobradura diferente Que é bem simples Eu vou mostrar pra vocês como que é legal Como que é fácil E depois, pra saber a reação de vocês Eu vou pedir pra quem receber E isso eu vou falar no Hangout Pra quem receber isso vai filmar Pode ser com o celular Não precisa ser na hora de receber filmar Mas na hora que estiver abrindo Eu quero ver a reação de vocês E quero ver se vocês realmente gostaram Do presente que eu vou enviar pra vocês Pra fazer o porta treco é muito fácil Você só vai precisar de um pote de pepino Tinta spray e cola quente Você vai na verdade fazer uma base com a cola quente Você faz uma base, passa tudo em volta Pode fazer como você achar melhor Mas não coloque muita cola quente Muitos riscos Porque senão depois Você não vai conseguir desgrudar do vidro Vai ficar mais difícil E depois você vai continuando Fazendo contorno Pra que você possa ter uma sustentação Desse porta treco Bem tranquilo de fazer, gente O segredo é só esperar secar E você fazer retinho Por isso que eu fiz dessa forma Fiz primeiro a base Depois levantei os risquinhos pra cima E depois fechei todo o vidro com a cola quente Depois que você esperar secar É só você tirar, desgrudar É bem tranquilo pra desgrudar, gente Não tem segredo também Só puxa bem levinho Pra você não ter nenhum problema Pra rasgar, estragar Depois que você tirar, é só pintar Na verdade ele já tá pronto Mas se você quiser dar uma corzinha Você pode pintar De azul, vermelho, qualquer cor Quer fazer uma dobradura um pouquinho diferente? Então se liga nessa que é muito fácil Você vai dobrar tipo um triângulo Depois você vai virar essa outra parte E encontra lá Como se fosse fazer um aviãozinho Depois você vai dobrar atrás Duas vezes, tá? Você vai ter que deixar aquela pontinha lá no cantinho Aparecendo, você tá vendo? Aquela pontinha que a gente vai colocar o papel final Dobra mais uma vez Dobra mais uma vez Dobrou mais uma vez E aquela pontinha, ó Você vai colocar por dentro daquela parte Que a gente deixou aparecer naquela hora Você canta? Ai gente, eu canto, eu vou cantar pra vocês Não, não vou cantar não Tem alguém por aí me escutando Me ouvindo, tá certo? Eu não sei se tá funcionando Olha lá, ó Eu fiz um 40k especial pra gente Bexigas e coisas Enfim Pra gente comemorar Calma aí, calma aí São coisas de do it yourself Que eu fiz com muito carinho Um presentinho muito especial Não vou contar o que é Vocês vão descobrir Beijão, beijão, beijão Bem grandão pra vocês Espero que a gente possa estar em outros Hangouts Pra gente conversar mais e mais e mais e mais Gente, entrei ao vivo agora um pouquinho No Hangout do Google E falei pro pessoal mandar endereço pra mim e tal Pra mim mandar o presentinho do do it yourself Que eu fiz pra vários deles Vários leitores E agora Eu vou ler todos os endereços Todas as pessoas que me mandaram E vou enviar Eu só coloquei um durex ali, gente Pro esmalte não ficar dançando assim, sabe? E fica mais fácil na hora de colocar a fita E fica mais fácil na hora de colocar a fita Oi, gente E aí, beleza? Chegou hoje esse correio aqui A Finn me enviou Deixa eu abrir aqui Veio bem brulhadinho Ó, muito brulhadinho Aí ela colocou O que será que tem aqui? Te ama Veio um coração aqui Ai, que fofo Será que é legal? Que fofo Que fofo Que fofo É esmalte Ai, que bonitinho Uma cestinha, ó E veio Esmaltes No Meu Deus E veio uma cartinha Vou ler com todo amor e carinho Que bom pra você Agora não dá pra ler Não dá pra ler Ó Veio uma cartinha Nossa, Fih, muito obrigada Essa cestinha ficou muito fofinha, olha Eu vou guardar bastante coisinha Obrigada mesmo Um beijão E eu queria muito te conhecer Que linda, Julia Obrigada Que bom que você gostou E não tem preço A sua reação A sua espontaneidade Ao receber o presente Eu tenho certeza Que você realmente gostou Eu queria agradecer a Fiamma Por ter me escolhido E me enviado Uma coisinha que ela fez Pro blog dela Pro canal dela Com todo amor e carinho Deixa eu ver o que eu ganhei Babies Uma cartinha E flores aqui Ai, é um vaso Ele é lindo Muito obrigada, Fiamma Eu vou guardar com todo amor e carinho Muito obrigada mesmo Espontaneidade Tipo, não tem preço, sabe Tipo, você vê Que a pessoa realmente gostou, sabe Nossa, é muito legal Tati, muito obrigada Por você acompanhar o meu trabalho Eu fiquei realmente muito feliz De ver a tua reação De saber que você gostou E espero que possa decorar ainda mais Aí o seu lar A sua casa, enfim Tá bom? Dobrou aqui Dobrou aqui Dobrou aqui Dobrou aqui Dobrou pra dentro Virou mais uma vez Essa parte vai por fora E você coloca esse pedacinho aqui Na parte de dentro Oi, gente Então eu vim aqui mostrar pra vocês o presente que eu ganhei da Fiamma Obrigada, Fiamma Olha, vamos abrir Olha só É uma galáxia Vou colocar aqui, ó É nébula Galáxia também, né? Tudo igual Quase Meio parte de dentro E as duas Valeu Tem uma cartinha aqui também Vamos ler Como é que abre Eu fico muito feliz em saber que você está acompanhando o meu canal e faz parte das 40 pessoas que abram e curtem meu trabalho Espero que você possa estar sempre comigo e acompanhando as novidades que busco para vocês Espero que gosto desse que é... Oh, o que você está fazendo? Oh, volta aqui Que lindo Eu espero que... Espero que você goste desse DIY Eu amo ele e gostaria que ele fizesse parte da sua decoração Ah, que legal Ela escreveu decoração É... Um beijo Obrigada Obrigada, Fiamma Um beijo E eu vou deixar a minha decoração que eu coloquei ali, né? Até Tchau Ô, que pare de fumar o cachorro aí? Que que é isso? Fico muito feliz de você ter gostado, tá? Bom, gente Eu gostei muito dessa experiência Se eu pudesse fazer sempre Eu faria, né? É... Apesar de eu não conhecer todas as pessoas que acompanham o meu trabalho De certa forma, com esses vídeos eu me senti tão próxima dessas pessoas Que... Sei lá, eu acho que isso é o mais gratificante de quem trabalha com a internet, sabe? Ter essas pessoas que apesar de não estarem do seu lado Se você vê elas algum dia na rua Ou você vê elas em um vídeo elas conversando com você Você se sente tão próxima dela Que eu acho que esse é o barato da internet, sabe? Então... Eu fiquei muito feliz De presentear vocês Me desculpem pra quem eu não pude enviar Porque são muitas pessoas que eu não consigo enviar pra todo mundo É... Então pra quem participou, eu agradeço também Pra quem participou do Hangout Eu mandei pra mais uma pessoa do Espírito Santo O Vitor Você vai receber em breve um presentinho aí Você deve já estar recebendo Só que como é muito longe Não deu tempo de você receber até eu passar esse vídeo Mas eu espero que você também goste muito do presente que eu mandei pra você E ó... Não esqueçam de votar na FII, no Desafio Mélios Eu tô participando do Desafio Mélios Se você gostou desse vídeo, dessa experiência incrível Comemorar comigo esses 40 mil inscritos Então, dá um joinha aqui no vídeo também Mas não esquece de votar, gente É só acessar o link que tá por aqui na tela Tá aparecendo por aí Tá aqui embaixo na descrição Vota lá, gente É muito importante realmente o voto de vocês E uma coisa muito importante A Mélios e a Beleza na Web Tem promoções assim ó... Tipo... Tirar de letra Então se você quer saber mais detalhes Pra ter descontos aí Pra comprar em lojas online Acesse lá o site da Mélios E aproveite Então é isso, gente Um beijo pra vocês E aqui ó... Todas as minhas plataformas de interação Aqui... Acessem se vocês quiserem mais E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau O que acontece? Assim... Quando as pessoas não conseguem mandar mensagem Pra mim... Pra mim... Permitir que os visitantes contribuam com legenda Assim... Chega... Desculpa, gente Mas eu me senti agora... Será que eu consigo? Peraí, peraí, peraí Vamos ver se eu consigo alterar o layout que a gente tá Tchau Tchau